Criação de emprego formal em setembro registra o melhor resultado para o mês nos últimos três anos. Começa a zero hora do próximo domingo, horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Empresas de telefonia lideram o ranking de reclamações do Ministério da Justiça. Cultura e acessibilidade. Mais de 4 milhões de reais vão ser investidos na produção e distribuição de livros para pessoas com deficiência visual. E na segunda reportagem especial da série sobre saúde indígena, você vai ver a expectativa para a chegada dos profissionais do Mais Médicos nas aldeias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o dia mundial da alimentação. E aqui no Brasil, a agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. E a ampliação desse mercado, entre outros temas, está em discussão desde o início da semana na Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. A repórter Mara Kenupi foi conhecer o que é produzido na terra do seu zaqueu, que planta pimentão e tomate na zona rural de Brasília. Nesta chácara de 2 hectares na zona rural de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, este agricultor familiar planta pimentão e tomate. São 21 estufas para abrigar a plantação que, após 90 dias, vai para a mesa de muitas famílias. Eu me sinto importante porque produzir alimento, né, para levar uma certa qualidade para o pessoal da cidade. Eu me sinto muito honrado de ser um produtor. A maior parte dos produtos a família vende para a cooperativa da região. A outra parte é para o consumo próprio. A mulher do agricultor, dona Jaleri, por exemplo, colhe a cebolinha no quintal, que vai direto para a panela temperar a comida. Na salada do almoço, pimentão e tomate dá lavoura, cenoura e beterraba fornecidas pelos vizinhos. Para diversificar os produtos na mesa, a agricultora troca os alimentos com a vizinhança e, assim, garante ao marido e aos filhos uma alimentação saudável. Se eu não tenho, eu vou, peço. E, geralmente, a gente faz muito na base da troca. É um orgulho muito grande contar com isso e saber que a gente faz parte disso, sabe, de uma alimentação saudável. No Dia Mundial da Alimentação, um encontro em Brasília discute a segurança alimentar e nutricional da população. 2014 será o Ano Internacional da Agricultura Familiar, responsável pela produção da maioria dos alimentos consumidos todos os dias pelos brasileiros. Hoje, o setor tem quase 4,5 milhões de unidades produtivas, que correspondem a 84% das propriedades de todo o país. Nós queremos cada vez mais. Nós queremos que a presença da agricultura familiar seja cada vez maior no Brasil. Nós já somos referência internacional e queremos ser ainda mais. E é por isso que nós estamos criando um plano com metas, de curto, médio e longo prazo, porque nós vamos cumprir. Nós queremos fazer um plano que nos permita crescer cada vez mais no Brasil. As empresas de telefonia foram as campeãs em reclamações de 2012. As principais queixas dos consumidores foram cobrança indevida e problemas de garantia do produto. Confira na reportagem de Leandro Alarcon. A aposentada Rosa Alves não está contente com a empresa de telefonia que contratou. Às vezes você está numa ligação e, de repente, corta, entra uma outra pessoa cortando aquela ligação que você já está atendendo. E aí, bagunça tudo, você não consegue resolver aquilo que você mais precisa. Ela não está sozinha. As reclamações contra as empresas de telefonia celular foram as mais comuns nos PROCONs de todo o Brasil no ano passado. É o que aponta o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas 2012, divulgado hoje pelo Ministério da Justiça. O Cadastro, divulgado pelo Ministério da Justiça, tem duas listas. Em uma, o ranking das empresas que mais receberam reclamações nos PROCONs. Na outra, das que menos resolveram essas reclamações. No topo das duas, empresas de telefonia. A lista completa, divulgada pelo Ministério da Justiça, incluindo outras empresas que não são de telefonia, apresenta como principal reclamação dos consumidores a cobrança indevida, seguida por problemas referentes à garantia do produto e vício ou má qualidade de produto ou serviço. A lista foi produzida a partir das informações prestadas pelos PROCONs de 319 cidades. São mais de 211 mil reclamações que já geraram algum tipo de penalidade contra as empresas. A maior parte dessas empresas recebem multas pecuniárias, multas financeiras. Infelizmente, de cada 10 multas que você aplica, os órgãos administrativos aplicam, 9,9 vão recorrer no judiciário. Ainda segundo o Ministério da Justiça, o objetivo é fazer com que as empresas resolvam os problemas cada vez mais rápido. As empresas apostam na desistência do consumidor, muitas vezes, e às vezes também apostam na ineficiência do Estado. Agora, a notícia é, não apostem mais nisso. O consumidor brasileiro tem a sua voz potencializada. O cadastro é uma das vozes através dos órgãos públicos, mas o cidadão tem cada dia mais força. E é importante que essa aposta no cansaço seja revista por parte das empresas no Brasil. A criação de empregos formais no mês de setembro superou 211 mil postos de trabalho. Os números foram divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Essa é a maior geração para o mês nos últimos três anos. No total, foram 211 mil e 68 novos postos de trabalho formais em setembro. Os destaques foram o setor de serviços, a indústria de transformação e o comércio. Os dados revelam também que em todas as regiões houve expansão no nível de emprego formal, com destaque para a região Nordeste, com geração de mais de 78 mil postos de trabalho. E a Sudeste, que gerou mais de 72 mil novas vagas de emprego formal. No acumulado do ano, o mercado formal gerou 1 milhão e 300 mil empregos, um crescimento de 3,35%. Cultura e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Mais de 4 milhões de reais vão ser investidos para incentivar a produção e distribuição de livros em braile e audiolivros. A ideia é melhorar o acesso dessas pessoas a livros e bibliotecas. A Biblioteca Dorina, no Will, em Itaguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, oferece cerca de 2.500 livros em braile, mais de 600 audiolivros e uma série de outras atividades, como roda de leitura e aulas de reforço. Mas é a única biblioteca pública em braile do Distrito Federal. Lá são atendidas cerca de 40 pessoas com deficiência visual por mês, como o Seu Nivaldo Alves, que após um acidente de trabalho, perdeu a visão. Depois de aprender a ler em braile, Seu Nivaldo se tornou voluntário e dá aulas para outras pessoas. Hoje, nós temos pessoas que entrou aqui, como eu entrei, como vamos dizer, no fundo do túnel, hoje nós já temos pessoas que já estão estudando, fazendo direito, outras fazendo psicologia, e assim vai. A turma vai tomando aquele gosto. Para a professora de braile, Noemi Rocha, uma das fundadoras da biblioteca, a leitura traz uma sensação de liberdade. Quando a gente está cego, às vezes muitos se isolam, né? E aqui você resgata, eles são resgatados, essa autoestima deles, e aí eles voltam para a vida, né? Que é isso que é o papel da biblioteca, esse é o grande papel dela. E para que pessoas com deficiência visual tenham acesso ampliado a esse tipo de livro, o Ministério da Cultura lançou nesta quarta-feira dois editais. A primeira ação vai investir R$ 2,7 milhões na melhoria das condições de acessibilidade em dez bibliotecas públicas do país, com equipamentos e softwares de computador e capacitação de pessoal, por exemplo. A outra iniciativa prevê um incentivo à produção e distribuição de livros em braile e audiolivros. O investimento é de R$ 1,5 milhão. No Brasil, estima-se serem lançados anualmente mais de 20 mil novos títulos. E desses, é um percentual muito, muito irrisório que chega em formato acessível para a pessoa cega. Com a ação desses editais, vamos, sem dúvida alguma, ter acervos importantíssimos da nossa história, da nossa cultura, tornados também em formatos acessíveis. Podem concorrer aos editais, entidades privadas sem fins lucrativos ou entidades públicas, como associações e bibliotecas, que desenvolvam projetos para pessoas com deficiência visual ou produção de livros. Durante a cerimônia, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, entregou ao presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil o martelo que recebeu das mãos do ministro das Comunicações do Marrocos. Segundo a ministra, o presente foi dado pelo empenho brasileiro em concretizar o Tratado de Marrakech, que permite que obras em braile ou audiolivros possam ser distribuídos sem o pagamento de direitos autorais. Hoje nós estamos também comemorando o Tratado de Marrakech, que vai possibilitar as obras traduzidas em braile estarem na internet, disponíveis a qualquer pessoa, e que essas obras todas existentes no planeta possam ser traduzidas para a braile, sem pagar o direito autoral. As propostas devem ser enviadas até o dia 14 de novembro. Mais informações sobre os editais estão no site do Ministério da Cultura. E falando em acesso a esse mundo dos livros, você vai conhecer agora a história do Luiz, um apaixonado por livros, que resolveu abrir uma biblioteca comunitária onde mora. O local virou ponto de encontro dos moradores e tem ajudado a mudar a vida de muita gente. Bibliotecas comunitárias como a do Luiz podem conseguir recursos para aumentar o acervo, incentivar os leitores e difundir cada vez mais o hábito da leitura. A Biblioteca Luiz Lima fica na cidade de Recanto das Emas, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Criada em 2002, a biblioteca está instalada em uma parte da casa do técnico em ar-condicionado Luiz Lima, que não sabia ler nem escrever até os 33 anos de idade. Quando Luiz decidiu estudar, ele descobriu que os preços dos livros, e até mesmo das cópias, poderiam ser um grande problema para a sua educação. Foi quando surgiu a ideia de criar uma biblioteca para a comunidade. Nunca falta livro aqui, sempre aparece, as pessoas vão doando, a gente vai pegando. Inclusive agora mesmo, tem mais ou menos uma semana que uma pessoa de Salvador ligou para mim, que tem uns 2 mil, 3 mil livros na casa dela aqui em Brasília, e agora na próxima semana eu já vou pegar. A professora de língua portuguesa Fabiana Lima trabalha como voluntária, cuidando dos mais de 6 mil exemplares, que vão desde gibis até livros especializados. Chegou a vir 7, 10 pessoas por dia. E isso assim, para uma biblioteca comunitária é muito, principalmente porque não tem tanta divulgação. A divulgação maior é boca a boca mesmo, e o pessoal passa aqui, vê, dá uma olhada, e aí começa a conhecer e vai indicando para os outros. Para ampliar e melhorar os serviços prestados pelas bibliotecas comunitárias, o Ministério da Cultura está selecionando propostas até o dia 17 de outubro. Cada um dos 100 projetos selecionados irá receber 32 mil reais para a compra de livros, informatização de sistemas de busca e de empréstimos, e para a promoção de atividades culturais. Falta mais ou menos uns 5 anos para eu me aposentar, e depois que eu me aposentar, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou dedicar 100% desse trabalho aqui. Essa aqui é a minha vida, é o meu sonho. O edital do Ministério da Cultura está aberto até o dia 17 de outubro, e é direcionado para bibliotecas e pontos de leitura. Mais informações na página do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas na internet. Começa a zero hora do próximo domingo, horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O objetivo é economizar energia durante os meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos. Este ano, os relógios devem ser adiantados em uma hora em 10 estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Com isso, a gente tem uma... se evita um investimento em geração e transmissão, que iria para a tarifa, então eu tenho uma economia, e eu deixo também de despachar usinas térmicas, também reduzindo o custo da geração de energia. Em termos de geração, a evitada é em torno de 400 milhões, e em termos de investimento, 4,6 bilhões de reais. O horário de verão vai até o dia 16 de fevereiro. Este ano, Tocantins e Bahia não vão adotar o horário especial. O programa Mais Médicos, além de atender os municípios com carência de profissionais de saúde, também vai chegar nas aldeias indígenas. É o que você vai conferir agora na segunda reportagem especial sobre saúde indígena. Mais Médicos Precisa de médico. Chega na aldeia, consultar. Uma conquista para os povos indígenas. Cerca de 200 médicos devem ser contratados por meio do programa Mais Médicos para atuar nos 34 distritos sanitários especiais indígenas. No Parque do Xingu, a primeira terra indígena homologada no Brasil, que fica no norte do Mato Grosso, são 78 aldeias e cerca de 6.500 habitantes. Aqui, os médicos são aguardados com ansiedade. Temos apenas dois médicos atuando no atual contexto. E se esses médicos virem para cá, vai ser mais um reforço a mais. A gente vai estar com boa cobertura de médico para atuar aqui no Xingu. O sonho meu é equipar a hospitalzinho aqui, botar medicamento e botar o médico. Os quase 5 mil caiapós do sul do Pará também devem receber novos profissionais. O distrito Caiapó do Pará conta com três médicos que atuam tanto nas aldeias quanto nas casas de apoio à saúde do índio nas cidades. E a expectativa é que a região receba mais três profissionais pelo programa Mais Médicos. Eles devem atuar na atenção básica, fazendo prevenção de doenças, vacinação de crianças e pré-natal de mulheres, por exemplo. Para os indígenas, um alívio. Para a comunidade aqui vai facilitar muito, principalmente os mais velhos, que não querem ir para a rua, querem ser tratados na própria casa. E com a construção do posto de saúde, com a contratação de médicos, da equipe multidisciplinar completa, vai facilitar muito o atendimento à nossa comunidade dentro da aldeia. Reforço que vai fazer a diferença. A gente fica muito satisfeito, né? O importante é a gente ficar feliz, né? Para a gente não ter mais essa doença, né? Que ele vai cuidar de nós em cada vez mais. Entre os profissionais de saúde e os indígenas, a expectativa é que eles venham para ajudar a melhorar a saúde. Eu estou muito, assim, confiante que esses médicos vindo para cá vai ficar um período grande na aldeia, que é o ideal, que é o que a gente espera. E eu tenho certeza que, consequentemente, vai diminuir muito o atendimento aqui na rua. Nós temos três profissionais, esperamos que venham mais profissionais, para atender um contingente de índios que são mais ou menos 6 mil habitantes. E temos três profissionais em uma área muito extensa. Nós temos aldeia aqui que está a 400 quilômetros, temos aldeias que o acesso só é de avião, temos aldeias que durante o período de chuva não tem acesso nenhum. Então tem todas essas dificuldades de logística. E procuramos fazer o máximo que podemos. No longo prazo, uma ideia é promover a formação de nativos para atuar com a saúde indígena. É um desafio grande para nós, por isso que a gente defende e preconiza que se aprove uma política de formação de pessoas indígenas para a saúde indígena. As 13 profissões que compõem a saúde, que possam ser integradas por profissionais indígenas, com o apoio do Estado brasileiro. Enquanto isso não acontece, a contratação dos profissionais vai reforçar o atendimento nas aldeias. Nós vamos acolher, com certeza, de coração aberto. Amanhã, na terceira reportagem da série sobre saúde indígena, você vai conhecer um pouco da cultura desse povo, que é tão rica e diversificada. Não perca! Estudantes de todo o país participaram de um concurso sobre educação na prevenção de drogas. Cartazes, músicas e monografias foram usados para incentivar na sociedade a reflexão e a discussão sobre o assunto. Na casa de Williams da Silva, que mora em Manaus, no Amazonas, a prevenção às drogas é assunto constante. Ele conta que sempre alerta os dois filhos, de 8 e 12 anos, sobre os riscos do consumo de entorpecentes. O diálogo é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Segundo, mostrar a verdade para eles. Ninguém pode esconder. Se você esconder a verdade dos seus filhos, quando ele fizer uma coisa errada, você não vai ter como corrigir, porque você não passou para ele a informação certa. Então, é assim que funciona. Orientar, mostrar a vida real, saber conversar justamente. A droga, hoje em dia, é o primeiro assunto numa família. Porque você vê, hoje em dia, a droga está espalhada em todo o planeta. Você tem que fazer o máximo possível que não chegue nos seus filhos, entendeu? O filho mais novo de seu Williams, William Felipe, foi um dos ganhadores do concurso nacional sobre educação na prevenção de drogas. O garoto foi o primeiro colocado da região norte na categoria cartazes para alunos do terceiro ano do ensino fundamental. E conta que mensagem quis transmitir com o desenho que mostra crianças brincando num parque. Na escola onde William estuda, a prevenção ao uso de drogas faz parte de várias atividades. A gente tem um projeto na escola, já, usando palestras, né? Junto aos pais, às crianças, mostrando para eles que a gente pode evitar. E através desse, trabalhando, conscientizando os pais, a família, a comunidade, a gente consegue sim. O concurso à educação na prevenção do uso de drogas premiou em cinco categorias 75 crianças e jovens de todo o país que receberam até 6 mil reais. Esta importante ligação entre a cultura, a escola, a família, são ações absolutamente eficazes na ação de prevenção ao mundo das drogas, buscando uma sociedade cada vez com menos drogas e cada vez com menos violência. 2 milhões e 900 mil moradias já foram contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Até o fim de 2014 serão entregues mais de 2 milhões e 700 mil unidades habitacionais. Na hora de receber a casa, o beneficiário deve pedir às empresas fornecedoras a ligação da água e da energia elétrica, como qualquer cidadão que adquire um imóvel novo. Por meio dessa nota oficial distribuída hoje, o Ministério das Cidades esclarece que uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo sobre o Minha Casa Minha Vida distorceu os fatos ao dizer que as moradias do programa são entregues sem água ou luz. O Ministério ressalta que as unidades habitacionais são entregues à população com toda a infraestrutura de água, esgoto e energia elétrica necessária para o conforto das famílias e que cabe ao beneficiário pedir a ligação do fornecimento de energia e água de acordo com a necessidade. O beneficiário ao receber o seu imóvel, procura a companhia elétrica ou a companhia de água e faz a solicitação de ativação do serviço, para evitar inclusive que ele fique pagando sem estar dentro do imóvel. Por isso, assim que ele recebe o imóvel, ele faz de acordo com a sua conveniência essa solicitação. Nessa terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff entregou 1.740 unidades habitacionais em Vitória da Conquista, interior da Bahia. No local, a concessionária já fez as ligações em grande parte das unidades. E não há qualquer obstáculo para os beneficiários terem acesso ao serviço de luz, água e esgoto assim que ocuparem sua nova casa. O ministro das Cidades destacou a importância do programa para ajudar no combate do déficit habitacional e a gerar emprego e renda. Chegamos a mais de 2,9 milhões de unidades contratadas no Minha Casa Minha Vida. Esses são dados importantes, porque revelam o tamanho desse programa, que sem dúvida nenhuma é um dos instrumentos mais importantes para a mudança social do nosso país. A seleção dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida é feita pelas prefeituras. Pode participar do programa toda a família com renda bruta mensal de até 5 mil reais, desde que não tenha casa própria, feito um financiamento ou recebido benefícios habitacionais do governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida segue em frente, transformando a vida de cada brasileiro, dando oportunidade para cada um possa ter o seu lar e chamar de seu. E avançando na transformação desse país, promovendo justiça social, promovendo novo patamar e qualidade de vida e ainda ajudando a nossa economia a dar passos largos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, mais informações sobre os serviços e informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E agora, a TV do governo federal.